Sinceramente, meu estaleco, eu não tô aguentando esse install de Gil. Ainda falou que eu tinha ponta dupla no cabelo, pelo amor de Deus! Esse cara não sabe nada da vida, não sabe economizar. Eu tô quase fazendo xixi no tanque pagando. Cara, esse cara, vou te falar outra coisa. Eu descobri na internet que esse cara nem ganhou o Big Brother. Falei. Quer uma banana? Essa não. Ah, gente, eu vou falar uma coisa. Eu também não quero falar mal do Gil, não, mas, pô, não estava ele ter me ajudado, porque era só umas camisetinhas, mais nada, né? Agora vocês chegaram onde eu queria. Tô falando desde o começo. Gente, abre o olho! Gente, olha bem! Tá jogando fumaça na cara de vocês! Vocês estão todos parecendo cordeirinho de presente, fazendo tudo que ele quer. Que isso, gente? Por que vocês não se reúnem e vão lá tirar satisfação com ele, entendeu? Gente, são três contra um! Põe o Gil no paredão, é isso! Não se dá certo! É isso mesmo, dona Peitola! Eu vou chegar lá e vou falar! Que negócio é esse, Gil? Agora eu também tenho sempre pra falar na sua cara! Que chave de peito! Eu tenho um saco de peito! É isso, dona Peitola! Vamos lá, pela vontade! Ô, ô, ô! Coraginho do Vigor! Ô, ô, ô! Coraginho do Vigor! Ô, ô, ô! Coraginho do Vigor! Ô, ô, ô! Tudo bem? É mais vigorosos e vigorentos! Tudo péssimo, tá? As dicas que você deram foi péssimas! Nada funcionou! Ô, gente, como assim? Dona Yolanda tava certinha mesmo, que ela falou assim, é, vocês ficam indo nessas ideias vigorosas aí, ó, tá dando tudo em nada! É, 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 você não sabe de nada de nada! E ainda por cima eu descobri que você não ganhou o Big Brother! Ah, que pressa dessa aí? Eu quero ver a Yolanda falar na minha cara que ela tá falando por mim de trás! Quero ver no ao vivo! Vamos pegar ela também! Olha, Joel, é o seguinte, tá dando muito trabalho pra fazer esse vídeo e eu não tenho garantia nenhuma, sabe? Me passa aí o telefone do Boninho, vai! Ô, cara, mulher, nem eu tenho esse telefone! Não é assim não, mulher! Eu fiz três vídeos pro Big Brother, né, só chegar lá e vou fazer, vou fazer, vou entrar? Não! É luta! Tá, tá, mas e comigo? O que custava ser menos mão de vaca e me dar umas camisas aí, pô? Umas? Tu pediu doze? O time é teu! Tu tem que correr atrás, meu amor, não é assim não! É, e outra coisa, você não me ensinou a economizar quase nada, cara! Amor! Um dia sentou os olhos da cara! Não, amor, tu não queria uma aula de economia, não! Tu queria um milagre de Deus, né? Aí eu não consigo fazer, não! Eu ainda não fui santificado, glória a Deus, aleluia! Se eu olhar por esse lado aí, o Gil até que tá certo, pô, a gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, pô? Ô, Gil, olha aqui, você vai ficar falando as verdades na nossa cara? Vou! Vai ficar esculachando a gente? Você tá certo! Pô! Tem que fazer isso mesmo, foi uma lição pra gente! Pô! Gil, desculpa a gente ter duvidado de você, tá? Eu não acredito que a gente caiu no jogo da discórdia da Yolanda! Não deixa, não! Que o Gil duvidou, vai pegar ela, meu amor! Taqui, 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 ta! Vou pegar ela! Ah! Vocês viram? Eu tô indignado! Brasil, eu tô indignado! Ah, essa não! Espera! Eu tô muito indignado! Espera, espera, espera! Fui arrebentar a pipoca que eu quero ver o Silvio pegar fogo! Peraí, não, peraí! Pega fogo! Deixa eu me sentar, deixa eu me sentar, pronto, podem começar a se agredir! Só se for fogo na sua cabeça! Só se for fogo na sua cabeça! Porque eu tô indignado que você gerou um jogo da discórdia pra botar o povo contra mim! Fala minha cara, meu amor! O que que é isso? Ó! Você não fala assim com ela! Pronto! Tá? Porque ela não te fez nada! Tá? Você que me tratou mal, me deixou, me abandonou como uma criança indefesa! Tá louca! Tá bom, seu Gil do Vigor? Você é como aqueles globais mesmo! Vocês não ligam pra gente, tá? Nós que somos do povo! Não podemos acreditar neles! Pipo! Pipo! Aqui, ó! Olha o que eu vou fazer pra você! Emojo de cobra! Aqui, ó! Pronto! Tá doido! Não é possível não, meu amor! Olha, não tem mais irmã aqui não! Vem comigo agora pra atorar! Eu vou pra atorar! Quem vai pegar esse quadrado agora sou eu, meu amor! Fica na sua! Tá! Deixa eu terminar de falar uma coisa pra você, que eu tava achando que a gente seria irmã! Que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior! Mas não! Você me traiu! Eu vou te dar outro! Agora, dessa vez, é um coração partido! Aqui, ó! Pode vir! Primeiro tu! Tu é um manipulado! Eu? Tu é um manipulado! Pipo! Olha pra cá! Cobra! Cascavel, zurucucu! Estarararapas de luzes! Entendesse? Que... Paz de luz! Porque eu não vi minha mão do Big Brother pra perder pra um basculho! Peraí! 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 Basculho? O que que é basculho? Não interessa! Interessa sim! Basculho! Do latim basculis! Na matemática, na fórmula de Bhaskara! Em português, eu basculho, tu basculha, nós basculhamos, vós basculheis! Por que que tu respira? Porque tu abriu o basculhante! Que que é, Ferdinando? Eu tô limpando aqui a merda que você fez! Tomar, vou basculhar ali! É varrendo, né? Você presta atenção nas suas palavras que eu não sou fofoqueira não, tá meu bem? Eu sou disseminadora de informações, isso sim! Aham, informações que prejudicam a raça humana, né? Porque você é a própria fake news e pessoa! Adoro! Você insiste em confiar nessas pessoas aí que fazem programa de televisão com a tal da Ana Maria Brega! Meu amor Tobel, e você não fale da Ana não, viu? Falo sim! Ah, falo sim! Vai falar! Vai falar! Pode ser uma coisa que eu entendo de Ana Maria Brega antes de você nascer! Que que é? Tá louca? Que que é? Vamos lá! Precisa atenção! Eu conheço a Ana Maria Brega desde a minha infância! A gente estudou juntas desde Bonifácio, interior de São Paulo! Depois de São José do Rio Preto! Não tinha, olha, não tinha nem internet! Era datilografia naquele tempo! Eu passava na casa dela toda manhã que tava... Acorda, menina! Ela pegou isso de mim! Foi isso! Mas aí o tempo passou, a gente se formou, ela foi pra São Paulo e nunca mais falou com esta amiga aqui, querida! Foi você amiga da Ana Maria Brega? Amiga não! Mais que amiga! A gente era parceira! Tipo Chico e Teco, Thelma e Louise, Sandy e Júnior, Batman e Robin! A gente não se largava, meu bem! A gente era inseparável! Era Aninha e Aguininha, as duas juntas! E Aguininha? Tu não é, Yolanda! Agnes, Yolanda... Bufunfa! Sonhaço! Sonhaço! Tem coisa que não entra mesmo! Agnes, Yolanda, sonhaço, por favor! É Agnes! Chocado! Por quê, Amiga? Aguininha! Eu trabalho com a Ana, a gente faz um programa junto e ela falou tão bem de Aguininha, que era uma amiga dela tão maravilhosa! Ah, papo! Eu não sou que nem esse povinho, hein, não! Não deixa me iludir, não! Tentando me enganar, é isso? Não, eu sou não! Quer que eu te prove, olha! Deixa eu te mandar o WhatsApp da Ana, tu fala com ela? Eu tenho telefone da Ana Maria! Me dá a corda, me dá a corda, por favor! Vai, vai, vai! Faça, faça! Eu quero ver! Gente! Eu adoro o programa e televisão por isso! Tudo acontece na hora, né? Olha só!